Aqui eu coloquei algumas definições para vocês, para a gente pensar um pouquinho em relação a essas diferenças, né? O que é estudar? Estudar, na realidade, se vocês forem ver, é fazer o possível para aprender, conhecer ou compreender, né? Pensar demoradamente sobre ou decorar e memorizar. O que é aprender? Aprender significa ir adquirindo conhecimento de. A origem da palavra aprendo significa agarrar, apoderar, se compreender. Qual é a diferença de estudar e de aprender? Estudar pode ser um caminho para o aprendizado, ok? Porque se você estuda, né? É o processo para você aprender. Então, estudar pode ser um caminho que leva ao aprendizado. Mas não significa que se você estuda, que necessariamente você está caminhando para o aprendizado. Você pode estar caminhando para a memorização. Então, esse é um ponto também interessante da gente observar, tá? Eu já falei disso outras vezes para vocês, né? Quando eu explico como que o aprendizado, ele acontece do ponto de vista cerebral, né? Se a gente estuda, basicamente, no mesmo dia, eu tenho uma prova hoje, eu comecei a estudar pela manhã, por exemplo, muito possivelmente eu tenha um bom desempenho, tá? Porque eu memorizei as informações. A maneira como a gente estuda pode levar à memorização. Se essas informações, elas ficarem retidas no que nós chamamos de sistema límbico, basicamente, nós vamos ter a memorização. Para que essa informação, ela seja transformada num conhecimento, essas informações, elas precisam estar armazenadas numa região do nosso cérebro, que é o córtex. Então, existe, lógico, que um processo para como que isso acontece. Mas estudar não necessariamente leva ao aprendizado. Estudar pode levar à memorização, tá? O que os meios produtivos e afins buscam são respostas e não solução de problemas. Qualidade e não quantidade. Aprendi no e-book. Isso que eu estou falando para vocês, em relação a como que o aprendizado acontece, vocês podem baixar lá o e-book, né? Como o Lucas colocou lá, está bem explicadinho essa questão do sistema límbico, do córtex cerebral. Então, muito cuidado. Porque, às vezes, você está estudando, mas não está estudando da maneira correta. E você pode estar demandando energia para um processo de memorização, de você decorar. Não de você aprender. São coisas diferentes, né? O aprendizado, se vocês forem observar, significa adquirir conhecimento de. Então, o ato de aprender é algo que é um processo. A gente aprende para o resto da vida. A todo momento, a gente vai estar aprendendo coisas novas. Então, aprender é um processo. E estudar pode me levar ao aprendizado, se eu fizer de maneira correta, como pode me levar à decoreba, né? A memorização. Estou achando bárbaro o teu trabalho nas redes sociais. Parabéns, Simone. Um grande abraço. Obrigada, Luiz. Obrigada por você ter participado, ter colocado aí as suas colocações, tá bom? Um abraço aí para você também, tá? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam aqui? Qual é a diferença? Aprender é um processo. Se é um processo, é algo que nós vamos estar fazendo o tempo todo. Não existe falar isso para vocês, olha, eu terminei os meus estudos. Os estudos nunca terminam. Você pode ter doutor, doutorado, pós-doutorado, o que for. Sempre há coisas para aprender, tá? Então, o aprendizado, ele é algo constante. Aprender é um processo.